Hoje é sexta-feira, dia de guia e das nossas dicas aqui na TV Folha. Essa semana nós vamos destacar quatro eventos. O primeiro é a exposição Variações do Corpo Selvagem, que reúne mais de 400 fotos do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro no Sesc Ipiranga a partir deste sábado, dia 29. A segunda dica para o fim de semana é conhecer o restaurante La Peruana, que nasceu de um food truck. Comecei com as feirinhas gastronômicas. Aí foi que decidi abrir um food truck, contato direto com os clientes. E aí eles começaram a pedir um endereço fixo. E foi assim, foi evolucionado. E para você que gosta de teatro, na quinta-feira, dia 3, tem a estreia de Masterclass com Cristiane Torlone, interpretando a diva da ópera Maria Callas. Adoro, hoje é dia de rock bebê. E agora falando de música, a nossa dica é um show que acontece com o Cine Joia, com o músico americano Sun Bean. Ele apresenta o projeto Iron Line, em que mostra o seu folk pop. Para finalizar, mais duas dicas musicais. Na segunda-feira, dia 31, começam a ser vendidos os ingressos para o show do Marron Five, em março de 2016, no Allianz Parque. E na quarta-feira, dia 2, começam a ser vendidos os ingressos para o Lulapalooza Brasil 2016. É isso, boa semana, se cuida, até semana que vem.